Aí galera, campeonato Que lindo O que é o daí? Deixa eu pôr a brama zero Brama zero O Black Cadê o viado? Cadê o viado, chefe? Ah, até filmando Viado, chefe? Você tá se empenhando Não, pô Eu tô Não, eu tô filmando Eu não tô batendo foto Acabou de voar Aqui, Joana Aqui, Joana Aqui, Pedro Pedro Chorão Mais ou menos, né? É o Max Max Você vai pôr no seu canal? É, eu vou pôr no meu canal Pessoal, deixa um like Deixa um like aí no canal Compartilha com a sua família Aí a galera pra vocês verem aí Turminha aí A largada começa em um minuto e meio Atenção Pilotos Paulão João Renan Por favor, posicione seus quadros no grito de largada Por favor, pilotos Léo Pedro O invito Prepare-se Quase Para negatives Vem Mas Segura Nu Segue T Vergê Ti